Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso Jornal JTJ. Obrigado pela sua audiência. Vamos para a manchete de hoje. Cresce o número de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham, nem procuram emprego no Brasil. A carne bovina, o feijão e a laranja devem ficar mais caros por causa da seca. O colégio Tia Jô passa por reformas e recebe melhorias para os alunos. Torneio deve movimentar os alunos durante os próximos dias. Feira do Empreendedorismo vai debater cultura e negócios. Presidente da Comissão de Orçamento e se despreocupado com o foco na alta de arrecadação em 2025. A greve geral em Israel pressiona o governo por acordo com o Hamas. Starlink pode perder a autorização para prestar serviço no Brasil. Estados Unidos apreendem avião presidencial da Venezuela usado por Nicolás Maduro. E aí já vamos começando com uma informação que chama a atenção. Cresceu o número de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham, nem procuram emprego no Brasil. Quem traz informações é o repórter Primo Gabriel. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, O número de jovens fora do mercado de trabalho no Brasil marcou de 5,4 milhões de jovens. Os dados do Ministério foram apresentados no início deste mês. Durante o evento realizado pelo Ministério, o levantamento entrou-se alguns pontos de atenção que podem embasar nas futuras políticas públicas destinadas à educação e à empregabilidade. E agora vamos falar de educação. 632 mil crianças estão na fila por vagas de creche no Brasil. Informações com Lívia Maria. O Brasil tem 632 mil 763 crianças na fila de espera. Por uma vaga em creche de cada 10 municípios brasileiros, 9 sofreram com esse problema. Mostra um levantamento divulgado pelo MEC. Embora não seja em frequência obrigatória, educação infantil e direitos de todas as crianças. Agora vamos falar da previsão do tempo. Linda e Clara nos atualizam do tempo para os próximos dias. Essa semana será marcada por uma nova onda de calor que deve elevar as temperaturas em boa parte do centro-sul do país. A previsão de mais de 40 graus em boa parte do centro-oeste. Mas depois do calorão, que deve ser intenso, uma forte frente fria deve avançar perto do final do mês, no dia 19. De acordo com o clima-tempo, o ar frio deve movimentar um pouco a atmosfera, reduzindo as temperaturas em alguns estados, mas até lá o calor ainda vai ser predominante. E por falar em calor, as queimadas têm afetado boa parte do Brasil. E quem fala sobre este assunto é o repórter Moisés. O Brasil registrou 68.635 focos de queimadas em agosto, de acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o pior resultado para o mês de 2010, quando 90.444 fogos ativos foram detectados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Considerando os dados históricos coletados pelo Impedeste 1998, os números do governo federal colocam o período com o quinto pior mês de agosto. No total de focos de queimadas para o Brasil, a taxa também mais que dobrou na comparação com o ano passado, quando o país teve 28 mil focos no mesmo período. E agora vamos falar de economia, porque o presidente da Comissão de Orçamento se disse preocupado com o foco na alta de arrecadação em 2025. Quem fala para a gente sobre este assunto é a repórter Iana. O presidente da Comissão de Orçamento CMO, deputado Júlio Arcoveide, afirmou nesta semana que está preocupado com o foco da proposta no aumento da arrecadação de impostos. O projeto de orçamento do ano que vem foi enviado pela equipe econômica ao legislativo. Na última sexta-feira, o orçamento enviado ao legislativo pela equipe econômica terá um objetivo de deficit zero para as contas do governo em 2025. Para analistas, este é um objetivo usado a projeção do segundo mercado. É de um rombo acima de R$ 90 bilhões no próximo ano, seguinte a proposta. Entretanto, a projeção é de que será registrado um rombo de R$ 40 bilhões no ano que vem. Isso ocorre porque está previsto o batimento de R$ 41 bilhões em precatórios ou sentenças judiciais do governo. Melhorias foram feitas recentemente na nossa escola e o repórter Moisés traz informações para a gente. A nossa escola passou por uma reforma. O que foi reformado com essa reforma? Então, nós iniciamos o ano com uma frente nova na escola, cobrimos uma boa parte para proteger os alunos da chuva. Depois, na metade do ano, nós reformamos duas salas, colocamos cerâmica e pintamos também. Também fizemos uma boa reforma no ginásio, onde trocamos calhas, pintamos uma parte externa e quase conseguimos acabar com as goteiras. O que a senhora achou do resultado da reforma? Ficou muito boa a nossa reforma. Muitos pais elogiaram e a gente fica feliz que está trabalhando de acordo. O que a senhora gostaria de fazer a mais? Então, agora no final do ano, nós pretendemos reformar as salas de cima ali do prédio, colocando cerâmica e pintando também. E pretendemos pintar o ginásio. Nós compramos redes novas para o ginásio também. Então, a gente está querendo ajeitar um pouquinho de cada vez. Mas a gente está se organizando para isso. E agora está chegando a hora das nossas Olimpíadas. Vamos saber os detalhes com Júlia Vitória. Boa tarde, profeta. Como vai ser a Olimpíada? Boa tarde, Júlia. A Olimpíada da Escola Tia Jô, ela está na segunda edição sob o meu comando, onde participarão alunos de três escolas, duas escolas do município de Barracão, no Paraná, e uma escola do município de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Essa Olimpíada, ela vai ter várias modalidades, modalidades coletivas, como handball, futsal, voleibol, e também modalidades individuais, como xadrez, damas e tênis de mesa. Qual data que vai ser a Olimpíada? A Olimpíada está prevista para a realização do dia 16 ao dia 18 de outubro, aqui no ginásio da Escola Tia Jô mesmo, onde virão as outras escolas participarem juntamente conosco. O que a senhora espera da Olimpíada? Esperamos incentivar a prática do esporte e do movimento na adolescência, estabelecendo bases para hábitos saudáveis na fase adulta. Além disso, reduzir o tempo de inatividade e sedentarismo com o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Esperamos também promover a interação entre os alunos das escolas participantes. E a Starlink pode perder autorização para prestar serviço no Brasil, disse essa semana o presidente da Anatel. Quem fala sobre este assunto é o repórter Felipe. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, disse que a Starlink de Elon Musk pode perder a autorização para prestar serviço no Brasil, caso se confirme que a empresa está descumprindo a ordem do ministro Alexandre de Moraes. do STF de derrubadas do acesso ao Twitter. O ministro disse que, havendo materialidade que indique o descumprimento de decisão judicial pela empresa de Musk, um processo será aberto. E agora, notícias internacionais, uma grave geral em Israel. Pressiona o governo por acordo com Hamas. Vamos saber o detalhe com a repórter Ana. Uma grave geral organizada pela principal central sindical de Israel tem marcado o país nos últimos dias após um final de semana de protestos motivados por críticas ao governo de Benjamin Netanyahu e sua condução das negociações para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. 17 de outubro, empresas, escolas e transportes foram afetados. Alguns voos do principal aeroporto de Israel foram cancelados e manifestantes bloquearam várias estradas do país. A greve foi convocada pela central sindical ao governo E agora a última notícia, o governo americano apreendeu o avião presidencial da Venezuela usado por Nicolás Maduro. Informação com a repórter Fabiana Segundo um órgão americano, a apreensão se deu por conta da violação de regras das sanções impostas contra o país por Washington. Então, autoridades americanas também disseram que a aeronave foi comprada ilegalmente por meio de uma empresa fantasma e contrabandeada para fora dos Estados Unidos. E antes de fechar nosso jornal, vamos falar que vem aí a Freire do Empreendedorismo. Quem traz as informações são Maria e Stephanie. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você Maria Clara? Sim, e com você? Tudo bem Maria Clara. Tá. O que é a Feira do Empreendedorismo? Muito bem, a Feira do Empreendedorismo vai ser um evento que a escola vai promover aqui na Tia Jo, no dia 6 de novembro, com as turmas do Ensino Fundamental 2, do quinto ano ao nono ano. E durante a semana, nas quintas-feiras, com as turmas de primeiro ao quarto ano. É um evento muito legal, onde as crianças estão aprendendo na disciplina de empreendedorismo, projeto de vida, para fazer as suas empresas, realizar, criar junto com a turma uma empresa, e assim fazer os seus produtos e comercializar, para saber lidar com o dinheiro e com as vendas. Como vai ser a feira? Hum, vai ser um evento muito legal, onde a gente vai convidar todos os papais e as mamães, para participarem, algumas escolas, algumas entidades. Nós queremos convidar também alguns empreendedores já da cidade, alguns pais que são empresários, para participar desse evento também palestrando. O que levou a escolher esse nome? Então, a razão que nós escolhemos esse nome para a feira? Café, cultura e negócios sustentáveis. O que significa isso, Maria Clara? Então, todo lugar onde tem negócio, sempre tem um cafezinho, né? Para a gente poder conversar, se distrair, e também terá muitas comidas gostosas para as crianças comerem. Então, eles mesmos vão trazer os seus produtos, que eles vão comercializar na feira, e para que possam vender e ter rentabilidade. Então, desta forma, o nome também significa que nós teremos uma parte cultural dentro da feira, na qual não vai ser apenas vendas, mas também cultura e negócios sustentáveis, que hoje qualquer negócio, ele tem que trazer em seu bojo a questão da sustentabilidade. Quais dias, que dia vai acontecer a feira e o que vamos poder ver na feira? Então, vai acontecer no dia 6 de novembro, Maria Clara. E nesse dia, o que nós vamos poder ver na feira? Nós vamos ter comidas gostosas, vamos ter apresentações culturais, cafezinho, vamos rever muitos amigos, vamos ter outras escolas, professores de outras escolas também. Então, vai ser um dia que nós vamos passar muito... Vai ser muito divertido e vamos passar juntos de forma muito agradável. Então, vai ser uma manhã muito animada. Certo, Maria Clara? Sim. Professora, convida todo mundo para a feira? Então, Estefani, convido sim. Então, venham todos para a feira aqui no Colégio Tia Jô, no dia 6 de novembro, no qual nós teremos muitas comidas gostosas, vamos reencontrar os amigos e fazer vários negócios. E entre eles, nós teremos também uma cultura de negócios sustentáveis, no qual nós veremos um novo modelo de empreendedorismo. E assim nós fechamos nosso jornal de hoje. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.